A CONFER é uma empresa que já está há quase 40 anos no mercado, porém ela está sempre se atualizando com novidades, lançamentos e hoje nós vamos mostrar alguns dos muitos lançamentos em acabamentos da CONFER. Patrícia, quando a gente pensa que não tinha mais nada para mostrar, que não tinha mais novidade, aparecem assim inúmeras que a gente não sabe nem por onde começar, né? É um lançamento atrás do outro. É, Rosana, é um lançamento atrás do outro e o cliente está sempre buscando essa inovação, então você sempre tem que seguir essa tendência de mercado e poder estar sempre oferecendo novidades para os nossos clientes. Não, eu fico de boca aberta, eu estava aqui, olha, vendo, eu vou começar com esses filetes, é vidro. É vidro. Como é que eu aplico? É um detalhe que você pode estar usando na paginação, nos ambientes de banheiro, uma suíte, até mesmo num lavabo. Você vai inserir essa peça junto com o revestimento para fazer com que se torne um ambiente agradável e diferenciado. Olha... Você vai usar poucos detalhes em relação ao custo-benefício que você vai estar economizando. Sim, porque você não precisa comprar muito, né? Isso aqui fica lindo no lavabo, próximo ao espelho, a bancada. Ele lembra um papel de parede, porém é vidro. Sim... Essas madrepérolas que hoje estão com tudo. Olha... E você precisa usar sempre nesse tamanho? A placa, ela vem telada geralmente no tamanho de 30 por 30. Você pode trabalhar de diversas formas, com diversos tamanhos. Pode usar uma uma faixinha com duas fileirinhas, uma placa inteira, metade da placa. Acaba saindo bem mais em conta e você põe um detalhe... É, porque aqui na verdade eu falo que é um sonho, né? É... Aqui são as peças diferenciadas que o cliente vai estar usando, que vai ser o acabamento final da obra. Vai ser o toque final. É o toque final. Olha isso, gente. Que delicadeza. Isso daqui é lançamento da Glass Line. É... Tem diversas estampas que você pode estar usando numa cozinha, banheiro... Que lindo! Um detalhe na bancada. Esses detalhes são maravilhosos. Ai... Você foge um pouquinho daquele conceito de modismo. Aham... Olha aqui. Olha cada peça linda. Olha isso! E o bom da Confer é que eles te dão todas as dicas, né Patrícia? A gente vai orientar o cliente fazendo os projetos, as paginações. Aquilo que fica interessante pra eles. Esse detalhe de inox está sendo muito usado também. E o vinho dourado aqui. Com cozinhas. Meninas, olha isso! Do... Olha! É maravilhoso. Um põe maravilhoso nisso. Esse detalhe também é diferente. É um detalhe italiano. Você pode estar fazendo um painel no home da sua sala. É bem diferente. Um detalhe em um jardim de inverno, no ambiente principal da casa, no hall de entrada. É muito legal. Olha isso! Aí tem essas peças que é feita com... Com resina. É um material diferente. É um lançamento no mercado. É a cópia da canjiquinha, pedra filetada. E aí você vai montando. Aí você monta, faz a paginação que você quiser. Você cria. Tá. Esses detalhes cementícios. Olha! Uma peça assim, como é que eu uso? É parede também. Você pode fazer um painel, um detalhe na escada, num hall de entrada, numa fachada. E olha, esse... Um detalhe próximo à piscina. E esse, ele lembra o taco, né? Lembra o taco. Só que é um cementício. É um cementício. É uma peça bastante nobre, diferente. E é a cópia idêntica da madeira. O cliente chega a passar a mão pra conferir. Pra ver se a madeira... Ou se é cementício mesmo. Se de repente isso não seria uma madeira. Filetinho de inox também é muito usado. Uhum. Né? Que você pode estar inovando. Ah, e eles têm mil ideias. E eu... Sabe o que eu penso, Patrícia? O sucesso da Confer? Aqui são várias lojas dentro de uma só. Porque hoje nós mostramos essa parte de acabamento. Mas a gente sabe que obra, muitas vezes dá dor de cabeça, né? Sim. Porque olha, você põe um pedreiro, o dia de um pedreiro custa muito. E às vezes você compra numa loja e de repente não tem a entrega. No dia que você combinou, a obra sai mais cara, né? A entrega é fundamental também. Você frisou um detalhe importantíssimo. Sim, a Confer preza muito isso, né? A Confer, ela se compromete a entregar no prazo que ela combinou com o cliente. Então, a gente, no fechamento da venda, a gente já vai discriminar no pedido a entrega, que é o fator primordial da venda. Eu falo que quando você tá atendendo, que você tá fechando um pedido, tudo que é combinado não sai caro. Sim. Então, se a gente combinou naquela data, a gente costuma preservar o que foi combinado. Você entende? Porque faz sucesso não só em Americana, mas na região toda. E aqui tem preço bom também, né? Com certeza. E hoje nós temos mais uma oferta que você vai conferir agora. A oferta de hoje é da marca Luxcolor. Massa corrida lata 18 litros, apenas R$ 36,90. Lembrando que o estoque é limitado. Viu só? Além de tudo, você tem o melhor preço aqui na Confer. Desde o básico da abertura do Alicerce até o acabamento da sua construção. Entregue em toda a região. A Confer fica aqui em Americana, na Avenida de Silos. Aqui é número? 892. E o telefone é bem fácil para você cadastrar e já deixar. E desde que começou a construção, já começa a ligar para a Confer e ela vai colocando o material para você. 3408-8000. Até semana que vem, Patrícia. Obrigada. É a Confer. Não é à toa, né? Quase 40 anos no mercado porque tem seriedade, pontualidade na entrega, muita variedade e muitos lançamentos. Toda semana.